Então, irmãos, hoje, para acompanhar o pé com a palestra de Sábado, Corsinha! Senhoras e senhores, público presente, é por isso que digamos aqui a sempre, o festival marquesiano é a essência dos festivais. Atenção, senhores jurados, vamos aplaudir a França Internacional Palestina de Sábado! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Amém. 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 Amém.